Vou falar um pouquinho da equipe roleta-russa Olímpico agora. Com essa vitória nós chegamos a quatro triunfos em quatro jogos, assumindo a liderança, e com isso a gente não pode mais ser alcançado, porém nada mudará para a última rodada e a gente continuará jogando forte, jogando firme, até porque a primeira colocação em geral nos dá um confronto teoricamente melhor nas quartas de final. Assim a gente pula já a fase das oitavas e fica esperando o confronto dos terceiros colocados nas quartas de final.